Viajar por todo o mundo, ia ser de graça! Está aqui para mais uma dica, aproveitando a oportunidade de... Usando uma... com um iPhone, porque disse que eu... E aí galera, eu sou o Lucas, sou de Santa Catarina, e está bem... Oi, eu sou Cori, eu sou... Norte de campo! Vem pro mundo! Venha para o Rio de Minas Gerais, vem pro mundo! Olá galera, bem-vindos ao Vem Pro Mundo! Gente, eu quero começar o programa de hoje mostrando essa paisagem maravilhosa! Porque nós estamos aqui nos Estados Unidos, nós fizemos uma incrível viagem em Miami, tem dicas sensacionais e gratuitas para vocês fazerem lá! E também gente, essa semana é uma semana de magia pro Vem Pro Mundo! Nós estivemos na Disney de Orlando, porque começou as luzes de Natal! Foram muita... É muita magia, gente! Vocês não podem perder tudo isso e muito mais no programa de hoje! Além disso, nós temos o recadinho do Rogério Barros, direto de Barcelona! O reality show está incrível! Já chegamos na Casa Branca! No último episódio eu parei lá para conversar com a polícia! Então assim, será que eu consegui entrar? Será que eu consegui visitar o Obama? Então assim, não percam tudo isso e muito mais o Vem Pro Mundo de hoje! Olá galera! Bem-vindos ao Vem Pro Mundo! Gente, como vocês podem imaginar, o nosso programa hoje vai começar aqui, nessa magia direto da Disney de Orlando! Dá uma olhada! E por que nós estamos aqui hoje? Porque hoje é um dia mágico aqui na Disney! É o dia que vai se acender as luzes de Natal! E nós aqui do Vem Pro Mundo não podíamos deixar de estar aqui para ver essa magia! E nós estamos aqui na Disney de Orlando, comemorando o aniversário de 4 anos do Rodriguinho, nosso filho! Esse lugar é mágico, é maravilhoso! Vem pra cá! Vem Pro Mundo! E aí galera, eu estou aqui direto da loja da Disney de Orlando, sabe pra quê? Eu vim pegar o presente de vocês, da promoção Vem Pro Mundo é! Vamos lá, vamos escolher! Vem Pro Mundo! Vem Pro Mundo! Você trabalha aqui? Sim! Eu realmente gosto do Dumbo aqui! Vem Pro Mundo! Vem Pro Mundo! Eu preciso um dono para o Vem Pro Mundo! Um dono para o Vem Pro Mundo! Um dono para o Vem Pro Mundo! Sim! O que é o melhor? O melhor? Outro de Minnie ou Mickey? Eu não sei qual vocês querem, o Minnie ou a Minnie? Não importa! Então gente, olha, ela tem um bom gosto que nem eu! O Mickey! Então nós vamos comprar o Mickey pra vocês! E aí galera, qual que vocês preferem? O Mickey ou o Donald? Eu adoro o Donald! Olha que gracinha ele é! Quer pra você? Já se inscreveu? Já mandou tua frase? Tá esperando o quê? Acesse aí ó! No Youtube! Vem Pro Mundo é! Complete a frase porque ó! Já tá aqui na minha mão ó! Nós vamos mandar ó! Pra vocês! Direto da Disney! Pra qualquer lugar do mundo! Então corra lá e se inscreva! E vem pro mundo! 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 O que é isso que eu chamo de ICE! O que é isso que eu chamo de ICE? Caraca! Galera, hoje o Vem Pro Mundo tá mágico, sabe por quê? Nós estamos na Disney! Sim, gente! Como vocês podem imaginar, já é Natal na Disney! E nós vamos mostrar pra vocês toda essa magia e muito mais! Então galera, fique ligado no Vem Pro Mundo, que muita magia vem pro Uraí! Então um abraço, beijo, fui! Olá galera, tô aqui com o Eduardo Espaleta, acabei de fazer a minha avaliação. Gente, os resultados são incríveis! Em 23 dias vocês vão conferir daqui a pouco. Mas ele tem aqui um recadinho pra vocês. Fala galera, então a gente tá aqui pra mais uma dica, aproveitando aqui a oportunidade junto com o programa Vem Pro Mundo. Então gente, a dica hoje é sobre os alimentos termogênicos. São alimentos que a gente pode tá incluindo dentro da nossa dieta diária e que eles vão tá auxiliando realmente aí na perda de peso ou até mesmo pra gente manter o peso. Por quê? Porque esses alimentos, eles têm micronutrientes que exigem mais do processo metabólico e com isso a queima de gordura. Vocês vão poder tá vendo na imagem a seguir. Então a gente tem alguns deles aí como a canela, o chá verde, o alho, o azeite de oliva e até mesmo a água. Então esses alimentos, além de estarem auxiliando vocês aí na perda de peso ou no controle do peso, também são alimentos naturais e vão tá trazendo mais qualidade de vida pra todos vocês. Beleza Luciano? Beleza! Gente, e se vocês que estão aqui em Orlando quiserem fazer uma avaliação gratuita com o Eduardo, o endereço tá aqui embaixo. O telefone dele é o 321-240-4873. Também vocês podem tá seguindo ele pelo Instagram, o endereço tá aqui embaixo também, é o fit__couple__br e ele vai dar todas as instruções pra vocês. Gente, ter saúde não tem preço, né? Olha como eu tô, ó! E isso é apenas em 23 dias. Isso aí, Luciano! E, galera, não deixa de seguir lá, vai lá no YouTube, assiste os vídeos do Vem Pro Mundo e coloca lá. Ah, eu quero ser desafiado, não deixe de participar da promoção e vem pro mundo, né? E aí... 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 de graça pelo centro de Miami é um carrinho com seis passageiros ecológico, tem também o Snoop Miami, que é em Miami Beach e também o Metro Mover, que é parecido com o metrô, e esse trem roda por mais de 20 estações espalhadas pelo centro de Miami gente, e é totalmente grátis Olá galera do Vem Pro Mundo meu nome é Rogério Barros moro há oito anos em Barcelona e estou aqui para convidar vocês a virem conhecer esta cidade espetacular Barcelona é uma cidade multicultural e pode proporcionar a todos vocês momentos inesquecíveis Luciano, parabéns pelo programa e galera, vem pro mundo! 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 Bem-vindo. Obrigado. Você é de Brasil, certo? Bem-vindo. Você fala espanhol? Podemos falar espanhol, se você quiser. Sim, que bom. Você também pode falar em português comigo e assim praticamos. Que bom, que maravilha. Então eu já posso praticar meu português. Claro que sim. Você quer conhecer o lugar na minha casa onde você vai ficar? Sim. Ah, sim. Vamos deixar a chinela aqui primeiro, hein? Então, vamos lá. Bonita tua casa. Muito obrigado. É. Ah, você trouxe sua mochila, Lu? Você pode deixar aqui, não tem problema nenhum. Ah, sim. Eu só trouxe ela pequena. Porque é só pra dois dias também, né? Assim, eu não pago a taxa essa da Ryan, né? Obrigado. Vamos lá. Olha onde você vai ficar. Aqui é sua manta, Lu, né? Você pode deslizar aqui ela ou você vai fazer um milagre. Você se afacama, tá? Obrigado. Nossa, quanto luxo. É bom ficar aqui à vontade. Nossa, muito... Que luxo, né? Esperar por você. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua casa, Vitor. Muito obrigado. Você recebe muita gente aqui? É, recebo você. É muito bom pra conhecer gente. Ah, legal. Eu achei uma coisa boa aqui pra você, Lu. E essa guia turística, pra que você não fique perdido aqui na cidade, tem muita informação boa. É que você pode deslizar aqui, tá? Legal, muito obrigado, Vitor. Não tem problema nenhum. Nossa. Que hospitalidade, gente. Você sabe que pode ficar aqui à vontade, na minha casa. Muito obrigado. E se vocês querem fazer esse tipo de hospedagem, acesse o site aqui, ó. www.cursurf.org E vocês vão saber como é fácil se cadastrar. E também, vocês podem acessar a nossa página web, a nossa fanpage no Facebook, que nós vamos dar todas as informações também. E é isso aí, galera. Vem pro mundo. Galera, quero me despedir do programa de hoje, com essa paisagem maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado do programa. E fiquem agora com as aventuras do reality show, porque tá incrível. E no próximo programa, não percam uma incrível viagem, sabe por onde? Em terras portuguesas. Beijos. Até a próxima. Fui! Gente, vou tentar falar com a polícia agora, pra ver se a gente consegue entrar. Olha, tá chovendo aqui, fazendo essa loucura pra vocês. Tudo isso é pra vocês, não é pra mim não. Lógico, é pra mim né, porque eu também queria conhecer o Obama. Mas assim, vamos ver se a polícia vai deixar eu entrar. E... Entrar não, nós né, todo mundo da equipe, nós vamos entrar. Vamos fazer a exclusiva com o Obama, porque vem pro mundo assim né. A gente... A gente entrevista o presidente dos Estados Unidos. Então é... Teatuz com que vocês tenham gostado? Acho que a gente tem αλλά. Muito adore. Muito obrigado. Quero agradecer, a gente. Tem tempo de emissão. Tem tempo de emissão. Com lic theories. E 1, 2, 3 ou 3 meses. Então você testifica sem atenção. Você precisa precisar pra 8 meses. Eth elét suffered. Atimbjcie, studentau do 7 meses. Ele deixou a gente entrar, vamos? Gente, a gente conseguiu, vamos embora Gente, a gente conseguiu entrar Então vamos embora, vamos ver se a gente consegue falar com o Obama agora Gente, eu quase fui preso agora A polícia aqui falou que não podia fazer a gravação sem autorização Mas quando o Obama descobriu que era do Vem Pro Mundo Ele autorizou e a gente está deitando e enrolando aqui Gente, arrancaram o nosso equipamento Nós estamos sem poder gravar Estamos improvisando com um iPhone Porque disse que eu não tinha autorização Então agora eu vou ter que ir lá falar com o Obama Para ver se eles devolvem o nosso equipamento Não tenho mais como gravar Mas se vocês pensam que o programa vai acabar por causa disso Não vai não Porque eu vou entrar lá dentro Eu vou conseguir o equipamento de volta Isso eu quero saber devoted Então vamos lá E aí Quez跡 Gente, tá difícil recuperar o equipamento, a gente não vai, mas assim, eu vou ficar aqui o dia todo, vou tentar entrar pelo outro lado e a gente vê se a gente vai conseguir recuperar o nosso equipamento. Se inscreva no canal. O momento gula, a cara de felicidade da Bruna, por estar comendo hot dog, aproveitar para comer nesses famosos carrinhos. Tá gostoso? Então tá. Muito bom. Tchau. 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 se olhando tudo isso aqui. Tá, tudo aí. Eu vou lá. Tá bom? Só a cabeça, só a cabeça. Sim, bem-vindo. Também, se queres, podemos falar espanhol se lo deseas, ok? Tu não pode ir pra cama. Tchau, tchau.